Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bós Entrenamentos e nesta videoaula vamos estudar mais alguns comandinhos básicos de rede no Linux. Então vamos lá. Comandos básicos de rede. Nós já vimos alguns comandos nas últimas videoaulas. Vimos o comando ifconfig, o ifup, o ifdown. Então aprendemos a trabalhar com alguns arquivos de configuração, como por exemplo o etc network interfaces. Agora vamos ver mais alguns comandos bem simples nesta videoaula para você poder trabalhar com rede. O primeiro é o comando dig. O comando dig obtém informações dos servidores DNS. É bem simples. Ele obtém informações dos servidores DNS. Você dá um dig em algum hostname, em algum site, em algum domínio qualquer e vai obter de volta informações sobre os servidores DNS utilizados. Então a sintaxe dele é bem simples. Sintaxe. Dig, espaço, domínio. Você coloca um domínio qualquer. Vamos fazer um teste. Abre o meu terminal. Eu vou digitar aqui. Dig, espaço, vamos supor, www.google.com. Enter. Está aí. Ele traz as informações sobre os servidores DNS associados ao Google. Uma série de informações. Algumas são um pouco mais técnicas. Mas basicamente ele mostra aqui algumas sessões. Sessão de resposta, sessão autoritativa, sessão adicional. E tem informações dos servidores DNS. Aqui estão os endereços IP de vários servidores que respondem aí pelo Google. Aqui os nomes dos servidores. E mais alguns servidores aqui embaixo. Então, para você fazer uma consulta básica, verificar se o servidor DNS está respondendo, se está funcionando ou não, você pode utilizar o comando dig. Beleza? A gente vai ver mais sobre o comando dig e mais a fundo sobre o DNS quando a gente estudar a configuração do servidor DNS no Linux. Aí a gente vai estudar um pouco mais a fundo o dig. Ele tem várias opções extras que você pode utilizar e você pode ver aqui usando as páginas de manual. Então, é um utilitário de look-up DNS. Ele tem bastante opções, como você pode ver aqui na página de manual. Mas o basicão é dar o dig e o nome de um domínio. Beleza? Então, é isso aí. Vamos passar para o próximo comando. O próximo comando é bastante conhecido do pessoal. Eu só vou falar a respeito dele aqui porque realmente, como faz parte da certificação LPI e muitos querem prestar essa certificação, eu preciso falar dele. Precisa consultar. Então, o comando ping. Então, vamos ver. Comando ping. Comando ping. O que faz o comando ping? O comando ping é usado para enviar uma requisição de eco ICMP a um host e relatar quanto tempo demora para receber a resposta do eco ICMP correspondente, claro. Basicamente, ele é utilizado para você testar a conectividade entre dois hosts. Então, ele envia uma requisição. Vamos setar aqui requisição. De eco ICMP. ICMP é um protocolo de mensagens na internet. Pode carregar vários tipos de mensagens distintas. Uma das mensagens chama-se requisição de eco. E a outra mensagem chama-se resposta de eco. Nas aulas de segurança de redes, que a gente vai ter um pouco mais para frente, a gente vai estudar mais a fundo como é que funciona esse ICMP. O protocolo em si. A teoria de redes. Bom, para usar o ping no Linux é bastante fácil. Sintaxe. Ping. E aí? Nome ou IP do host. E aí você faz o teste. Nome ou IP do host. Note que no Linux o comportamento do ping é um pouquinho diferente do Windows. Se você der um ping no host, no Windows ele manda quatro pacotes e recebe quatro respostas e para por aí, por padrão. No Linux ele começa a mandar pacotes e não para nunca mais, até que você mande interromper o processo. Se você quiser enviar um número específico de pacotes, você vai utilizar a opção "-c". Ping "-c". E aí número de pacotes. E depois nome ou IP do host. Legal? Então vamos fazer os dois testes aqui no nosso terminal. Aqui o terminalzinho. Vem cá terminal. Isso. Vamos supor que eu dê um ping. Vou dar um ping aqui no meu próprio roteador. 9268.1.1. Então, 192.168.1.1. Enter. Ele começa a disparar os pacotes. Veja que ele fica disparando eternamente agora. Ele manda o pacote e recebe a resposta. E mede o tempo de resposta. Está tudo ok. Para eu parar, eu dou um Ctrl-C e finalizo o processo. Aí ele mostra aqui a estatística final. Quantos foram transmitidos, quantos foram recebidos, porcentagem de perda, o tempo, os RTTs e assim por diante. Bom, se eu quisesse mandar um número específico de pacotes, por exemplo, 5 apenas. Nesse caso, eu faço ping menos C5 e o IP ou o nome da máquina. Então, entra. E aí ele vai mandar 5 pacotes e parar. 4, 5, parou. Legal? Assim você controla o número de pacotes para você poder testar a conectividade da sua rede. Então, esse é o comando ping. Ele é bem simples, usado para testar conectividade em uma rede. Um terceiro comandinho que a gente vai ver nessa videoaula é o comando ruiz. Então, vamos escrever aqui o comando ruiz. Ferramentinha simples, mas que são bastante úteis quando você trabalha com redes no dia a dia. Então, o comando ruiz. O que faz o ruiz? Ele é uma espécie de protocolo de consulta e resposta para determinar informações sobre recursos. Esses recursos são, na verdade, domínios na internet. Então, o comando ruiz é para determinar informações específicas sobre um domínio na internet. Um website, por exemplo. A sintaxe dele é bem simples. É ruiz espaço nome do domínio. Domínio. Ele vai te trazer uma série de informações a respeito dos recursos. Por exemplo, vamos para o terminal. Vamos dar aqui um ruiz www. 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 enter e aí ele traz um monte de informações a respeito do website do google. Você pode ver aqui, cadê? Mais pra baixo, tá aqui. Então traz um monte de informações sobre o google. O nome do servidor, google.com, vn, o registro dele, o servidor, e aí você vai descendo aqui e tem um monte de informações. Veja que tem vários servidores na verdade, vários servidores em vários locais do mundo. Inclusive tem no Brasil aqui, google.com.br. E aí você vai obtendo informações. As informações elas podem ser mais ou menos detalhadas dependendo do domínio. Por exemplo, se eu der um ruiz www.uol.com.br, aí eu já tenho informações mais específicas também. Domínio uol.com.br, proprietário, owner, universo online, o ID do proprietário, deve ser o CNPJ, contato de entidade, o responsável, país, Brasil, por aí vai. Um monte de informações. Os servidores DNS empregados, o que mais? Os contatos administrativos, os NICBRs, os e-mails, quando foi criado, quando foi alterado e por aí vai. Tem um monte de informações. Às vezes aparece até endereço aqui. Então o comando ruiz serve pra isso, pra você verificar informações específicas sobre um website, sobre um domínio qualquer. É bom pra você saber, por exemplo, se aquele domínio está registrado já por alguém ou não. Vamos supor, se eu quisesse registrar um domínio, sei lá, o domínio fabio.com.br. Será que existe esse domínio? A gente vem aqui no ruiz, fabio.com.br. Dá um enter. Existe. Alguém registrou esse domínio. Aparece o nome de uma empresa aqui e tal. Enfim, não sou eu, né? Então se eu quisesse registrar esse domínio, já não poderia mais, mas tem o contato da pessoa ali que é responsável por esse domínio. Beleza? Então nós temos três comandinhos bem simples de rede nessa videoaula, só pra constar. Comando dig, que consulta servidores DNS, pra ser usado lá do cliente. Comando ping, pra fazer teste de conectividade entre hosts e o comando ruiz, pra consulta e resposta de informações sobre domínios na internet. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Nas próximas videoaulas falaremos também sobre outros comandos de rede, pra você fazer a manutenção e o suporte em uma rede Linux. Obrigado, pessoal, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Até mais!